Alô pessoal, estamos aqui direto do céu azul, oitavo torneio de minuto do bar do Cláudio, céu azul, premiação, cadê de 91, 5 mil reais em dinheiro, estamos aqui na primeira partida, gravando a primeira partida é o canal do recanto dois machos aqui, o maço do riacho, de vermelho e do riacho, esse aqui é o de céu azul, está ao vivo do Brasil, gravando aqui direto do bar do Cláudio, Márcio oi 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 Vamos lá. O Márcio do Céu Azul e Márcio do Riacho Fundo. O de vermelho é o Márcio do Riacho Fundo. Gravando aqui direto do Céu Azul, Márcio do Céu Azul. O Márcio do Céu Azul e Márcio do Céu Azul.